O Sesc Faz Salville realiza até domingo a nona edição do encontro folclórico entre as culturas de Goiás e Mato Grosso. Para participar basta trocar o ingresso por um litro de leite longa vida e as atrações por lá são bem variadas. O nono encontro do folclore que acontece até domingo no Sesc Faz Salville une as tradições de Goiás e Mato Grosso. As atividades são voltadas para crianças e adultos e cada uma traz uma particularidade e as expressões das ricas tradições e manifestações populares dos dois estados. Além de uma opção de lazer o evento tem outro objetivo. Trazer esse resgate da cultura dos outros estados e também do nosso estado. É a difusão dessa cultura para a população. Em cada espaço as manifestações folclóricas vão dando o tom da festa. Em alguns cantinhos a criançada participa de contações de história. Você pode até mergulhar no fundo dos bares. A sua imaginação leva você até a mais alta montanha e também é um vulcão adormecido. Será que elas gostaram? Muito legal. Eu estou achando tão legal. Bom. Legal. Bom. E quem visitar o Encontro do Folclore até o próximo domingo vai encontrar muita coisa curiosa. Como por exemplo aqui ó, esse dicionário que é o coiabanês e o outro dicionário, o goianês. Que é justamente aí as nossas palavrinhas utilizadas no dia a dia. Aqui por exemplo, achubaya. Que acha algo sem graça, ruim e de mau gosto. Também tem outra palavrinha muito utilizada por nós. Que é essa aqui ó. Essa frase tem base. Pode uma coisa dessa? Aqui também é possível conferir várias exposições como esta que reúne fotografias sacras de R. Romano e as esculturas em madeira do professor da PUC Goiás, Giuseppe Bertazzo. A curadoria é de Sandra Prudente. A arte sacra é uma arte que ela traz a nossa cultura. Então a religiosidade, a crença está sendo explicada, mostrada por meio da imagem e das esculturas. O nono encontro de folclore vai até domingo, quando acontece uma missa sertaneja.